O que são os escritores? São pessoas que não se contentam com o universo cotidiano e inventam outro. Eu gosto do mentiroso que mente por amor à arte. O mal contador de história deixa logo a gente saber o fim, né? Quando chega no fim a gente ri por educação. Eu gosto muito de rir. E gosto de fazer rir. E eu sinto que nisso o povo brasileiro é meu companheiro. O cômico é a revelação do obsceno por baixo do simbólico. É por isso que os tiranos têm tanto medo dos autores cômicos. Eles têm medo porque aquela seriedade deles a gente desmancha.